TV Shalom Livro do Gênesis Capítulo 37 O seu versículo 5 Livro do Gênesis Capítulo 37 Do seu verso 5 Que diz E teve José Um sonho Que contou A seus irmãos Por isso O odiaram Ainda mais Vou repetir E teve José Um sonho Que contou A seus irmãos Por isso O odiaram Ainda mais Tomem sua cena E por gentileza Por favor Querido Eu quero deixar um tema Nesta palavra Desta mensagem Cibordinado Tentaram 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 matar O teu sonho Mas não Prevaleceu Porque o Espírito De Deus Foi na minha vida Olha pra cá Olha pra cá Olha pra mim Meus irmãos Meus irmãos O texto Que ora Lemos Fala-nos Acerca De um jovem Por nome José Quem foi José José Foi filho de Jacó José Foi de uma família Bastante grande Uma família Bastante Honrada por Deus Porém José Foi um filho Da sua velhice José Foi o filho De Raquel E por essa razão Jacó O amava Mais do que os outros Irmão Embora José Aproximadamente Com 17 anos De idade Apacentava As ovelhas Do seu pai Por Jacó O Israel Um belo dia Jacó Estava No campo Com seus irmãos E teve um sonho Sonho é este Que era um sonho Magnífico Sonho é esse Que era uma visão Extremamente Da parte de Deus Sonho é esse Que é o qual Perturbou Seus irmãos Eles chamam Seus irmãos É uma reunião Diz Meus irmãos Eu tive um sonho Eu tive uma visão Que sonho foi José? Eu sonhei Que 11 estrela E o sol 11 estrela E o sol Curvava perante Mi E depois Ele teve outro sonho Que um fecho Puxava o outro fecho E que esse fecho De José Sobrevivia Ao outro fecho Os irmãos Os irmãos Entendeu Que José Iria reinar Sobre ele Iria dominar Sobre ele Logo então O seu pai Jacó Ao saber Este sonho Chama ele E diz O que é isso Meu filho O que é isso José Tu quer dizer Tu vai reinar Sobre nós Que nós vamos Curvar perante Ti Só que nem o próprio José Entendia E saberia De que Deus Tinha um plano Especial Na vida De José Ele não sabia Que o dono Do sonho O dono Da obra Tinha algo Especial Para entregar Na mão De José Ele fica ligado Estou rouco Estou Cansado Mas Eu vou pregar Para a glória De Deus Eu vou pregar Para a glória De Deus Querido A Bíblia diz Querido A Bíblia diz Que Os seus irmãos O irmão De José Onze irmãos De José Saíram Apacentados As ovelhas O seu pai Jacó Chama José E diz Meu filho Meu jovem Meu amado Vai lá de Contro A seus irmãos Vê onde ele está Apacentando As ovelhas José José Ele sai Ele sai Da terra De Canaã Ele sai De Jerusalém E Precorre A cidade Para ir ao campo Ver onde Irmão Estavam E José Chegando Perto Dos seus irmãos A Bíblia Diz Que os irmãos José Observe José De longe E um E um Fala Para os Outros É Vem aquele Moleque É Vem um Sonhador É Vem aquele Que trabalhou Nossa Vida Atrapalhou Nossa Família Então Vamos Agora Querido Exterminar O sonho De José Vamos Acabar Com o sonho De José Vamos Matar José Parei Rubi Castinhoma Seus irmãos E Diz Não Querido Não Vamos Matar Esse Jovem O Nosso Irmão Porque O Seu Sangue É Inocente Mal Nenhum Ele Fez Sobre A Gente Então Vamos Jogar Ele Dentro Da Cisterna E a Bíblia Diz Que a Cisterna Era Funda Porém Não Tinha Água E Pegaram José E Lançaram Dentro Da Cisterna Ele Cai Dentro Da Cisterna Porque A Cisterna Querido Observe Que Quem anda Em círculo É o Diabo O Diabo Ele anda Em Derredor Lá em 1 Apel Capítulo 5 Seja Diante Ele anda Em Derredor Bramando Como Leão A quem Possa O Tragar E Quem anda Em círculo É o Diabo O Diabo Ele não É para O céu O Diabo Ele não É para O Alvo Que é Cristo Ele Sempre Olha Ao Redor E Lançar José Nas Terras Dizendo A partir De Hoje O Sonho Dele Matamos A partir De Hoje José Não Vai Prevalecer Mais Sobre A gente Só Só Que Ele Não Entendeu Que O Sonho José Não Foi Ele Que Sonhou Foi O próprio Deus Que Sonhou Para José O Sonho José Não Foi Ele Que Sonhou Foi O próprio Deus Que Sonhou Foi O próprio Deus Que Entregou Essa Missão Para José Imagina Querido Você É um Jove Quer Estudar Tão Boa Faculdade Tão Bom Casamento Crescer Prosperar E De Repente Esse Alguém Quebra O Seu Sonho Na Beira Do Caminho Em Meio A Sua Trajetória Sempre Alguém Vai Querer Paralisar O Teu Sonho A Tua Chamada O Teu Ministério O Teu Projeto Trocar Deus Te Entregar Em Suas Mãos E Ele Olha Para Ele Diz Meu Deus Meu Sonho Aqui Foi Interrompido Para Para Me Acabou Senhor Estou Má Cisterna Para Me Acabou Sonho Não Tem Mais Sonho Para Me Mataram Meu Sonho Exterminaram Meu Sonho Só Que A Bíblia Diz Querido Aonde José Queria O Espírito De Deus Era Com José Aonde Ele Pisava A Planta Do Pé A Terra Abençoada Aonde Ele Pôs A Mão Era Abençoado Pode 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 Diabo Se Levantar Em Peso Pode O Preto Velho A Chum Caveira Zé Pilintra Sempre Usa alguém Para Parar O Teu Ministério Parar O Teu Sonho Fique Tranquilo Tranquilo Porque Você Tem Alguém Que Está Na Sua Frente O Escudo Chamado Rei Do Rei E Senhor Do Senhor Pode Qualquer Pessoa Tentar Frustar O Teu Sonho Mas Se Você Debaixo Da Graça De Uma Autoridade Estável Samara Jesus O Teu Sonho Não Vai Ser Quebrado Não Não Vai Ser Frustrado Não Porque O Dono De A Obra Se Começa A Obra Ele Vai Terminar Em Tua Vida Na Tua Família Na Tua Casa Ele Vai Terminar Querido Embora Querido Naquela Terra Naquela Cidade Sempre Passava Osmaelita Ir Para O Egito E os irmãos José Disseram Para O Outro Dizemos Nós Vamos Matar Ele Querido Vamos Vender Ele Aos Melitas Ou As Medianitas Vamos Vender José É Para Bem Longe Da Cidade Tirei Daqui Esse Rapaz É Prejuízo Para A Gente O Teu Sucesso Incomoda Alguém A Tua Chamada Incomoda Alguém O Teu Sucesso Vai Sempre Incomodar Alguém Se Você Prega Alguém Ele Te Caluneia Se Você Prega Bem Ele Te Aponta Se Vai Ter Um Senhor Na Parte De Deus Sempre Vai Ter Alguém Para Querer Parar A Sua Caminhada E Pegar José Tinha Da Cisterna Imagina José Todo Alegre Feliz Sorridente Mentirado Da Cisterna Me Me Tirar Do Buraco Estou Vivo Eu Sobrevivi Mas Venderam José Por 20 Moedas Prata E Levaram José E Arrancaram A Túnica Colorida De Várias Cores Arrancaram Eles Martou Um Bote Lavou De Sangue A Túnica E Mandou Quem Levar Para Jacó Eles Não Foram Lá Mandou Quem Levar Para Jacó A Túnica Colorida E Disseram Vê que o senhor conhece essa túnica Ele conhece Logo então ele percebeu que uma besta fera Matou seu filho primogênito O filho da velhice O que mais ele gostava O que mais ele amava Morreu E Jacó Entre Sembrante Triste Sobre a sua vida A tristeza Bade Sobre a sua vida Querido E assim Com o pai Com a mãe Como tem um filho belo Um filho lindo Que ele cria Que ele ama Que ele almeja E de repente Aparece Na rede social Na tv Tá o fulano libertando Desapareceu Sumiu Logo então Perceba bem Que os pais A parentela Vai dizer Meu filho Ele morreu Meu filho Ele se foi Mas mesmo assim Sempre os pais Têm uma esperança De um dia Recontrar o seu filho Recontrar a sua parentela Sempre tem essa vontade E encontrar Alguém que ele mais Amava A Bíblia diz Querido Que o esmetianita Vem de José Para ser escravo Um dos oficiais Do rei da guerra Por nome Potifar E Potifar Lança José No palácio Apresenta Faraó Só que José Querido Sempre foi um jovem Especial Foi um jovem Excelente Dedicado A obra De Deus Esforçado E mesmo lá No palácio Em tudo Que ele fazia Cujo agradava A faraó E a Potifar Aonde ele Pôs a mão Prosperava Aonde ele Pôs os pés Prosperava E faraó Sagrador De José Diz Filho Tudo Que está Aqui no palácio Eu entrego Em tuas mãos Eu entrego A ti Porém A sua esposa Não Um belo dia A esposa De Potifar Tentou Contra José A pomba Gira Querido Ela Sempre vai Tentar Matar Os teus Sonhos Ela Sempre vai Tentar Exterminar O teu Propósito Da parte De Deus Ela Sempre Vem Pra Querer Matar O que Deus Tem na tua Vida Mas não se Preocupe Não Porque você Está na mão De Deus Você Está na mão De Deus Larga Vim pra Baxira Preto Velho Chuca Veira Espírito Da morte Pode Deixar Vim Porque Você Está Nas mãos De Deus E Vem Ela Querido E Fala Jovem José Vem Acidentar Comigo José Diz Não Minha Jovem O teu Senhor O teu Esposo Me Integrate Tudo Em Minhas Mãos Porém Você Não Eu Não Posso Fazer Dano Que Desagrada Ao meu Deus E a Potifar E Não Foi Querido Só Uma Vez Diversas Vez Ela Tentou Derrubar O Ministério Que Deus Tinha Na vida De José Quando Ela Viu Que José Estava No capítulo De Tiago 4 7 Fugitai Você Deus Ele Fugirá De Vós O Que É A palavra Fugitai Deus É Ouvir A Vó De Deus José Sempre Ouvir A Vó De Deus Ele Estou Ao Diabo José Corre Ela Arranca As Verdes José E Está Gritando Em alta Voz Socorro 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 Este Homem Este Jove Tentou Abusar De Mim Tentou Abusar De Mim E A Sempre Gritar Forte Fortemente E Não Deixava José Falar Nada Put Fá Vem Pega José E Lança Na prisão No cárcere Lança Ele No cárcere Logo Me Entender Amado Que José Mais uma Vez Ele Olha Para si E Diz Senhor Mais Um Veio Me Lançaram Na cisterna Como assim Manoel Costa Porque Lançaram Ele Na cisterna Lá Atrás Só que Prisão É Mesmo Que Cisterna Querido E Lançaram Ele Dentro Da Prisão Imagina Um jovem Inocente Um jovem Feliz Alegre Porque Cujo Potifar Se Alegrava Dele A maneira Que ele Agia No palácio O jeito Que ele Se comportava E De repente Mais uma Vez É Quebrado Esse sono De José Lançando Dentro Da cisterna Chamada Prisão Querido Isso aqui vai tremer Isso aqui vai tremer Fique ligado Fique ligado Querida Um belo dia O copeiro E o padeiro Fizeram algo Que desagradou A faraó Desonraram O mandado De faraó E lançaram Esse dois jovens Na prisão E José Tem uma amizade Com ele Peculiar E começa Um com o outro Conversar De alongar E o copeiro Teve um sonho E o padeiro Também Teve outro Sonho E chamaram José Em particular Disseram José Eu tive um sonho José Tu pode Revelar Esse sonho Você Qual foi o sonho Jovem? José Eu sonhei Que eu Havido Pegado Uma taça De ouro E levava Até o rei E o padeiro Eu disse José Eu tive um sonho Que eu estava com cesto Cheio de pães E um covo Veio e comeu Um por um José disse O copeiro Daqui a alguns dias Voltará Ao seu cargo De excelência Voltará A almejar Aquilo que ele sempre fazia no palácio Honrar A faraó E o padeiro Eu sinto muito Que dizer isso Você Vai ser lançado Em uma forca E vai ser Morto Passado querido Dois anos O Zé Preso Dois anos Passou E o rei E faraó Teve um sonho Que ao qual Perturbou A sua mente Deixou ele Inquieto E ele sonhou Que sete Vacas Magra Feias Engolia sete Vacas gordas Bonitas De carne Depois Depois teve outro sonho O faraó Que sete Espiga Miúda Queimada Engolia sete Espiga Gorda E cheia Logo aí o rei Manda chamar Os oficiais Daquele tempo Os sacerdotes Daquela época E ninguém Um interpretou O sonho De faraó O que é teu Ninguém toma O que Deus tem Para você Ninguém toma Fica tranquila E tranquila Pode vir profeta Pode vir quem for Se é teu Deus Vai te dar No tempo certo Aleluia 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 Para dar o teu sonho Deixar alguém Crer Puxa do tapete Pode deixar Querido Te caluniar Te apetejar Te apontar Mas o que Deus tem Para você Não é para ele O que Deus te deu Não é para ela É para você E ninguém Interpretou o sonho De faraó Aquele dois jovem É sorto Da prisão Um volta Ao cargo Oficial De honrar Faraó O outro Executado Querido Aquele que Tentar Matar É o teu sonho O Espírito De Deus Vai matar Vai enforcar Ele Você não toca Nela e nele Porque eu chamei Para exaltar Na parte da terra Não mexe Com a menina Do meu olho Porque eu sou Deus E o Espírito O Espírito De Deus Vai começar A trabalhar Na tua vida Arapanchou Rabanda Lainchou Iquiavas Ribianda Lainchou Priarabass Lamanchou Priafass Aleluia Aleluia Ao copeiro O sonho Logo então Ele lembra De José De Oh rei Seguinte isso aqui Tem um jovem aí Um rapaz Que eu tive um sonho E esse sonho Foi realidade Se cumpriu Foi uma visão Da parte de Deus Que sonho foi esse Eu sonhei Que eu vinha Com a taça De ouro Entregável Em tuas mãos E o padeiro Eu vinha Com o cesto De pães E o cou Vinha E comia Ele me disse Que o sonho Que eu tive Eu tornaria A praticar O meu carro De excelência E o copeiro E o padeiro Ia ser degolado Em forca Manda-se a mais X-OV lá Chama ele lá Chama esse menino lá Pegar Pegar José Tirar Da prisão E levar A treia Ao palácio De faraó E conta O sonho Que teve Que sete Vagas Magras Engoliam as gordas E que sete Espegas Magras Engoliam As lindas Bonitas As gordas José diz ao rei O seguinte Isso aqui Esse sonho aí Tornia um só Como assim Jovem As sete Vagas Magras Que engolem a gorda Será sobre Egito Sete anos De escasseio E sete anos De fartura O que é que eu faço Então Meu jovem Ó faraó Seguinte Isso aqui Você tem que arrumar Alguém Inteligente Sabedoria Cheia de Deus Pra dominar Sobre esse ano De seca E José Tinha habilidade Ele tinha habilidade Como trabalhar Nessa área Ele tinha o espírito Da prosperidade De como Tratar Os negócios Logo então Pastor Marcone Faraó Observe Que o espírito De Deus Estava Sobre José Alguém vai ver O espírito De Deus Sobre a tua vida Alguém vai enxergar Deus na tua vida Rapaz Meu Deus Glória Meu rei E o rei Se alega Sobre José Pega ele Querido Põe na cadeira Tira o anel De ouro Põe Sobre as suas mãos Pega a coroaça Põe sua cabeça Pega o medalhão Põe seus percos E a santalha De excelência E diz A partir de hoje A partir de hoje José Vós Vós Terá um cargo De excelência Governador Do Egito A partir de hoje Vós Governará o Egito Depois de mim José Tu és O comandante Deste lugar Passado querido Sete anos E ele casa Com a filha Do sacerdote Azede Cai sobre o Egito A seco e escasseio Só que José Tinha A habilidade A experiência E começou a botar tudo em ordem Organizar No Egito Os pães Os fermentos Os fermentos As lavouras E os cacês E os cacês Caem canaã A crise A crise financeira Caiu na terra De Jacó E Jacó Ouviu falar Que no Egito Havia alimentos Com fartura Havia comida E manda E manda Os dez irmãos De José Para o Egito Porém Benjamin Fica O filho mais novo De José Benjamin Fica Em Canaã Glória a Deus E a voz Em mão de José Chegando no Egito Ele se apresenta Que vieram Comprar comida E abrindo o palácio Quem está no palácio Sentado José Só que ele não conheceu José Aí estava homem Bonito Uns trinta anos E nenhum Conheceram José E quando eles Foram contra José Todos postaram Perante José Aí José Entendeu A visão Que ele teve Que onze Estrelas Prostavam Perante ele Que eram os irmãos De José Prostando Perante Ele Ela manda lá Pra E o sol Porque onze Estrela Eram os onze Irmãos De José Porque o sol Era o pai De José Que tinha que se cumprir A promessa O nome de José Já não é mais José Pastor Marconi O nome dele era Zed José observou Entendeu Que eram os irmãos O Espírito de Deus Foi lembrar Que eram os irmãos de José Se aquele ali É meus irmãos Eles são meus irmãos Tentaram me matar Só porque Deus Me entregou um sonho Querido Não te abata Não te testes Teu coração O que Deus prometeu Ele vai te dar No tempo certo Na hora certa Fica debaixo Da promessa Não saia não Querido e querida Vai chegar o tempo O tempo de cantar Vai chegar Sobre a tua vida Não saia da toa De vigilância Não Porque o Espírito De Deus Ele vai fazer Vai fazer Vai fazer Você é um gente De milagre Você é um gente De milagre Vai acontecer O milagre Da parte de Deus Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer O milagre Da parte de Deus Sobre a tua vida Ai José Teve uma estratégia Sobre os seus irmãos E disse Que nada Rapaz Vocês viram aqui Espiar a terra Observar a terra Para nos tacar Vem dizer que vem Comprar comida Não Então Não Nós somos irmãos Nós somos filhos De Jacó Nosso pai E que a sua mãe Raquel E cadê ela Morreu Deus levou Partiu Para a glória Se isso é verdade Então Foi o seguinte Vai ficar um aqui E nove Voltam Para o Egito Bacana Como é que é Vai ficar um aqui Prenda esses aí Quem foi? Rubem Prenda um deles Deus tem a sua estratégia Deus tem a sua estratégia De trabalhar Para honrar os seus vasos Você não sai De um dia Para o outro Quem tem chamada De Deus Tem Rabantioque Brafassou Rabantioque 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 Quem tem chamada De Deus Tem o que contar Na frente Ninguém sai De um piscar de olho Ninguém cresce Por um acaso Todo que Deus Chamou Exaltou Ele tem algo Da parte De Deus Perguntar Foi humilhado Foi pisado Machucado Mas toda a vida Ele renunciou O pecado Renunciou O mundo E se Deus Eu vou em frente De pai Eu vou prosseguir Deus Tu és comigo E Deus Honrou A desse Oralmoço Não faça isso Com a gente Não Porque O meu pai Está muito triste Está abatido Porque Nós tínhamos um irmão Qual é o nome dele Que era esse Era José O que foi que houve com José Uma besta fera O matou Até hoje Meu pai sofre Chora A busca de José Mas ele desapareceu Sumiu Ele morreu E para piorar Ele perde a esposa Mais que ele amava Raquel José ali disse Meu Deus Ele quer chorar Ele quer se lamentar Mas ele se controla E diz Deus me segura Então se isso é verdade Vaz nove Um fica E partilhe para Canaã Partilhe para Canaã Chegando lá O pai observa E diz Cadê Rubi Cadê o vosso irmão Esse pai Não sei o que aconteceu Mas teve um jovem lá Um rapaz bonito E disseram que nós Nós fomos para Para o Egito Para a terra Para espiar a terra Para afrojar o contra Contra eles Não sei o que houve E pegaram nosso irmão E prendeu E se assim fosse verdade Que era para a gente Voltar Toda a família O senhor Benjamin Como é que é? É isso aí pai Olha o senhor vai Olha a Benjamin Ele disse Não meu filho não O meu caçulo não Aí fica estreito Então vamos conosco Pai Preparado tudo E partiram Para o Egito A longa distância Chegando no Egito Querido Quem chega Jacó A mãe não Que já tinha Deus levado E os onze irmãos De José E o mais Que ele amava Benjamin Era o sonho Ele ver Benjamin Ele queria abraçar O seu irmão O seu irmão Caçulo E chega No palácio Ele manda Abrir os portões Entra Entraram O palácio O palácio Quando ele entra Entra Jacó Já velhinho Acredito eu Que aí Cajadinho na mão Cansado Cabelo branco Bem velhinho E José Cai sobre o seu rosto A lágrima E começa a chorar Vê o seu irmão O seu irmão Caçulo Bejamim Prepara Uma mesa Um jantar Especial Para os seus irmãos Para a sua família Manda sentar Todos Ninguém entendia Um para o outro Dizendo o pai Esse moço é bom Ele é bom demais O que é isso que ele fez? Preparou uma mesa Para nós sentar No jantar Como foi o caso Por que pai? Pai sem entender nada Sem entender absolutamente nada E quando eu olho para o pai Diz moço Estamos com fome E José Diz Jacó Seus irmãos Estamos com fome Mas só vem aqui Comprar comida E partir Para a gente sobreviver Ele levanta do palácio Vai até a mesa Foi cheio de lágrima Tira A coroaça da cabeça E se apresenta E choro Você lembra de José Que foi lançado na cisterna Você lembra de José Que foi vendido para ser escravo No Egito Esse José Se cumpriu a promessa da parte Põe sobre seus pés Põe sobre seus pés Põe sobre seus pés Querido Põe Sobre seus pés Arrapante O que piara passou E todo prostrado Perante José E ele entendia realmente José O que Deus tem para ti Ninguém mata O que Deus manda Ninguém tira José entendeu Querido A humildade O carinho Que ele tinha Porque até então Pastor Marcone Hoje em dia Se alguém te pisa Se alguém te humilha Te humilha Você fala assim Se um dia eu devo exaltar Eu não falo com ela Eu não falo com ele Eu não pego naquela igreja Eu não pego lá Ninguém me dá oportunidade hoje Ninguém me reconhece hoje Se Deus me levantar Ei querido Deus não levanta um orgulhoso não Ele levanta É humilhado Ele levanta É aquele Humilde Amambalá Pra Antioquia José tinha todo motivo Pra humilhar o irmão Pra humilhar sua família Ele fez o que? Uma mesa Do jantar E chamou pra jantar Com seus irmãos Deixou no palácio Cada um deu um cargo E foi no próspero Foram rico Exaltado Ele tem dois filhos Qual o nome dele? Manassés Que significa Apagou da minha memória Tudo que lá atrás eu passei Teu rancor da memória De José Tudo que ele passou de armadura Deus vai arrancar da tua mente O sofrimento A angústia Que você passou Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Ramandioquia Qual foi do filho dele? Efraim Que significa Eu fui próximo Exaltado Diante da minha família Ei querido Prepara que o tempo de cantar Vai chegar O Efraim Vai chegar na tua casa Vai chegar Vai chegar Na tua vida Na tua parentela Vai chegar Vai, vai Vai chegar Vai Vai chegar Vai chegar Puxa, puxa, puxa Vai chegar Vai chegar O Efraim De Deus O Efraim De Deus O Manassé Vai chegar Na tua vida Vai chegar Em tua casa Na tua parentela Querido Vai chegar O renovo de Deus Na tua casa Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar O tempo O tempo De cantar Chegou O Rebianda Lá Sai Contou Levita Depressa Depressa Pastor Marconi Eu quero você aqui Pastor Rampampacantia Rampampacantia Pastor Acá Põe sobre seus pés Minha filha Selva do Senhor Minha mãe da fé Rapapapapapa Pega na mão de Marconi Pega na mão do Pastor Marconi Pega na mão Pastor Acátea Pega 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 na mão Pega Quando eu estava aqui Na cadeira Sentadinho O Espírito de Deus Para morrer meu coração Para dizer para você Ramanchou o que passa Lá tanto fogo E alabasse Assim como eu fui Na vida de Abraão Pai de nação Pai de nação Exaltei Abraão Eu vou fazer você Pai de nação Pai de nação Um novo povo Eu entregarei Sobre a tua vida Sobre a tua responsabilidade Eu entregarei Rapapapapapa Lá tanto fogo Que alabasse Isso aqui é pouco É pouco É pouco Para o que Deus Vai entregar em vossas mãos Em vossas mãos É muito Alamante O copo O copo O copo Que alabasse Ele vai dizer Por você A mais A existiria Daqui O escuro daqui Vai ser de excelência Vai balançar Essa Traude feita Vai ficar pequeno Para você Em demanda Dizem mais Pessoas Descondições Financeiras Pairá Sobre o teu ministério E vai honrar 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 O ministério próprio Próprio Rapapapapa Rapapapapa Tioqueirabá Rapapapapa Rapapapapa Tioqueiribitarabá Rapapapa Rapapapa Tioqueiribitarabá Renomo 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 Recebe 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 O teu O teu sonho 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 Ele vai fazer Se o diálogo Tioqueirabá Tioqueiribitarabá Rapapapapa Rapapapa 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 Jogá Alugar, alugar, alugar E beijar, e beijaria Eu quebro a ropa de macubaria hoje Eu quebro hoje a ropa de macubaria Ah, Jesus Pegou, 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 pegou Meu Deus Rapaz Tá louca a igreja, tá louca a igreja Tá louca, tá louca, tá louca 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 Que os projetos de Deus Que ele tem pra fazer em tua vida O diabo queria quebra Abre o caminho Quero exterminar como Você dá um comoção Uma bala cardíaca Só que deu agora Ele visita as tuas veias E quebra tudo agora Amante ou que me faça a barata Vai ficar pequeno, salvo a hora de feita Vai ficar pequeno Vai ficar pequeno Vem a mensalária Deus desorado com a ordentidade de excelência De excelência De excelência De excelência Visão Visão, visão, visão O câncer A obra de macubaria Vai sair Através das tuas mãos Agora é busque De lugar De lugar De lugar E olha onde tu pisa, filha Olha o que tu manda O que tu conversa Olha a vigia, vigia O mais que você puder Vigia Toda amargura Toda angústia Palavras Palavras de maldições Oba de macubaria De bruxaria Foi quebrado hoje Na tua vida Hoje, pra glória de Deus Antes eu confiava assim Labanchou, qui piaba Sarabandala, caixou Libianda, cai brava Arrancando no teu coração uma grande tristeza, uma grande tristeza Que havia há muito tempo essa ferida O teu coração não perdoa, perdoa, perdoa Que o Espírito de Deus vai fazer em tua vida Vai fazer em tua vida a angústia, a suspensa, a fértil Vai te dar tudo, vai te dar tudo Abre o perdão, abre o perdão Não sei quem foi, mas uma pessoa de magoar Essa música tem tomado do coração Tem tomado do coração A mão de Deus te sustentou A mão de Deus te sustentou Por um frio Você não ia botar aqui mais Não ia morrer não Ia se afastar da minha perna Só que quando tu tava hoje Filho que Deus tava contigo Dormindo, acordando E não trabalhar Todo momento Eu estei no ti Libere o perdão Libere o perdão Libere o perdão Só isso Só isso Pra manchou que alabasse É a banda lá pra manchou que alabasse a classe É a banda lá e tchai contou pro pai A banda lá, capa-la- pracá Vou mais teiva O cheiro de morto Cheiro de morte Cheiro de morte Cheiro de morte não, é morte espiritual, aqui tem pessoa que está morta espiritual, não é uma nem duas não, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis não, só que o Espírito de Deus eu vou orar, para encerrar, descerá do céu agora, uma carruagem de poder, um serafim de fogo aquele que arde fogo, vai estar sobre esta casa, sobre esta nave, este seu sonho você que está morto espiritual, não fala uma língua estranha, vai falar agora, 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 agora veste o seu sonho, fica ligado soberano Deus e eterno Pai, Pai amado e eterno grandioso, Pai da luz, aí está tua igreja Pai precisando, meu Deus, de uma autoridade, precisando, meu Pai, de uma força espiritual precisando, meu Deus, amado querido, de uma comunhão, seu estado, diante de ti todo o laço do diabo, todo o preto velho, toda a bomba gira, toda a alma afrouxada fraqueza espiritual, fraqueza sentimental, quebra agora, quebra agora Pega, 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 pega Pega, 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 pega Jeová, pega Jeová, pega Jeová, pega Jeová Pega tua igreja, pega tua igreja, renova, 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 renova RENOVA Aplausos Pra mundo ver, eu nem vingando abaixo Repetir quem falará Seba!